Wolf falando E aí galera, aqui é o Wolf Wolf falando, estamos em mais um vídeo Hoje Bom galera Tem uma amiga minha aqui em casa Ela veio fazer Me ajudar a fazer um trabalho pra ela E eu não sei mexer nessa câmera que é a do Wii Bom, ela tá lá na minha cama Deitada O que eu vou fazer? Eu vou tacar uma aguinha nela Deixa eu virar a câmera aqui Beleza Vamos lá Ó, aguinha gelada Tem a outra Amiga dela Ela não Ela não Mano, meu cabelo Desgraça Nossa Ficou molhado Tô adorando isso Meu Deus Tchau 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 Tchau